Eu só sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei, tá ouvindo? É, eu só sei de onde vem essa força que me leva pra você Tive medo em segredos Guardei os sentimentos e me foquei Mas agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô curtando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é precário se eu tiver errado Que cida de mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô curtando tudo Não tô nem ligando